Andréia Dias, no Estúdio Show Livre. Andréia, você já chegou a morar no Rio de Janeiro? Infelizmente. Sério mesmo? Foi uma fase difícil. Você chegou a fundar o Farofa Carioca? Eu quase afundei o Farofa Carioca. Você passou fome com o seu Jorge como parceiro? Sim. Nossa, a gente fazia um rango com dois reais. Sério? Mas ainda não existia nem Farofa. A gente conheceu, ele estava bem pobretão, dormia na rua. Eu também estava pobretona, a gente uniu as forças de pobre. Uniu o inútil ao desagradável? Eu participei do processo de criação do Farofa, mas é quando a banda já tinha... De repente, tinha 12 pessoas e eu. Continuou sem dinheiro. Não, mas não era nem questão da grana. Energeticamente, não deu liga. É um momento que não era para ser. Eu saí de São Paulo e o Farofa deu certo quando eu saí. Olha, não vou falar nada. Que engraçado, quando você chegou em São Paulo, você estava desiludida com o cenário musical. Você chegou a fundar um movimento musical com a Yara? Antes disso, antes de conhecer a Yara, eu fui morar em uma ilha sem luz elétrica e fiquei quase um ano lá. Nossa, só refletindo. Só refletindo, realmente desiludida mesmo. Porque o Rio me mostrou um lado da música muito Babilônia, que me fez sofrer. Nossa, é engraçado. E agora, o que você sente? Você acha que valeu a pena toda essa movimentação com a Yara, ter o fundado Dona Zica? A cena mudou hoje em dia ou não? Olha, não sei dizer muito, não. Valeu a pena, lógico. Claro que você está aqui. Ter conhecido a Yara, porque até eu já estava meio desistindo. E a Yara, a gente se encontrou, ela também estava de saco cheio. E a gente criou umas de unir as forças. Principalmente mulher, que cada uma canta no seu pedestal de diva. As pessoas não se misturam. Faltava aquela coisa de trabalhar junto. Falta de uma liga. Isso foi muito importante para o meu trabalho, para a minha vida. A partir dela, conheci muita gente legal. E como é que você vê a cena musical hoje no Brasil? Você acha que houve uma evolução? Até a cena independente hoje é muito mais fortalecida. Eu acho que independente, sim. Na independente, acho que teve sim. Mas na particular, aí... Na particular, eu gosto. Na particular? Na pública ou na particular? Eu acho que continua muito ruim o esquema de corrupção, essa coisa do jabá e tudo mais. Esses cachês milionários, esses artistas que se acham melhor do que o outro. Acho que isso continua, as coisas do glamour. Acho que nunca vai acabar. Mas, pelo menos, existe a via independente agora, como opção. Agora você consegue sobreviver melhor do que na época do Itamar, por exemplo, porque era o único independente. O cara passava bastante mal. Não tinha internet, essa coisa da internet. Hoje, realmente, é mais fácil. Você vê que pode viver de música normalmente, como um trabalho normal, que você vai pagar suas contas, que é o nosso caso. É que, antigamente, o independente era como o cara que não conseguiu chegar a uma grande gravadora. Não era uma opção. Era um frustrado. Era um frustrado. E agora é uma opção. Eu mesma já tive proposta. Por enquanto, não quero. Não quero continuar desenvolvendo independente, aqui junto com o Scooby. O selo Scooby-Doo. E manter a liberdade artística. Lógico. E mandar no meu nariz. Não dá para ter alguém te controlando. E mandar nesse bando de homens aí. E mandar no nariz deles também. Vamos de chat com o Mr. Adeluna. Opa, então. Temos aqui a última pergunta desse programa, que é da Camila. Ela fala... Quais são os próximos passos para o trabalho? Onde a gente pode assistir vocês ao vivo? A gente vai ter um show aqui em São Paulo, dia 20, segunda-feira. lá no... Desço de Almeida Prado, teatro. Vai ser o último show antes da nossa mini-turnê pela Europa. A gente está indo para a Espanha dia 27. Tem show na Espanha, na França. A gente volta dia 15. E aí é só acompanhar no MySpace, no site. Tem toda a programação, andreadias.com.br ou myspace.com.br Andréia Dias. Andréia com I, né? Com I, Dias com S. É isso aí. Que legal. Nessa turnê internacional, você vai encontrar com o seu amigo, o seu Jorge! Eu vou? Passando fome na Espanha. Ah, super chique. É difícil de passar fome lá. Ou na França, de Chambre, assim. Então, por favor. Mas você sabe que depois a gente não se encontrou há algum tempo. E depois que a gente se encontrou, ele já estava famosão. E ele continuou sendo um lindo, assim. Ele me abraça, ele fala assim, você foi a única mulher do Farofa Carioca. Que legal. Ele reconhece. É o cara que manteve, não ficou deslumbrado com o sucesso. Parece que não. Que bacana. E nem você, porque você já é um sucesso. Você está aqui no estúdio, no show livre, que também é um sucesso. Vamos terminar com música, Andréia? Vamos lá, terminar com música. Obrigado, rapaziada. Obrigado pela presença de vocês aí. Obrigada a vocês. Obrigada a todos vocês. E vamos terminar com música. As câmeras, os técnicos. Andréia Dias. Essa música aí. E aí E aí